Essa cobra é uma cobra jiboia, é uma cobra que ela é muito predadora, é tudo que encontra pela frente de frango, outros bichos, né, ela pega e come mesmo, só que dessa vez ela deu falta de sorte, né, essa cobra, ela pegou um uriço cacheiro, né, ele é muito cheio de espinho, é, e ela não conseguiu comer ele, porque ele é cheio de espinho e ela, então ela ficou toda arrepiata de espinho, ficou toda cheia de espinho, até a boca dela, né, até dentro da boca dela tem espinho, até dentro da boca, é, até dentro da boca dela aqui tem espinho, a cachorrinha tá furiosa, é uma cobra que ela não é perigosa, né, ela não é perigosa.